Lave a sua boca quando for falar de mim Eu não devo a ninguém, mas são muitos que devem a mim Palavras malditas, palavras desgraçadas Vem da boca de quem me amava, botar meu nome na praça Palavras ao vento, história mal inventada Da boca de quem não presta, não se pode esperar nada Oi quem diria, quem diria, oi quem diria que você me trairia Oi quem diria, quem diria, oi quem diria que você me trairia O amor é bom quando é correspondido Um carrega o amor falso e o outro amor bandido O amor é bom quando é correspondido Um carrega o amor falso e o outro amor bandido Amor, 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 amor Eu que tanto amei e você me apunhalou